Pararara! Estamos de volta com o show do esporte 18 minutos do primeiro tempo Vamos lá, Felipe Coutinho Vamos te chamando os apos durante a semana, hein? Boa semana, amigo! Grande abraço! Vamos lá! Arruma, Abraes! Arruma, Abraes! Arruma, Abraes! Arruma, Arruma, Arruma! Arruma, Arruma, Arruma! Arruma, Arruma, Arruma! Arruma, Arruma, Arruma! Arruma, 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 Arruma! Vamos lá, Abraes! Braink Lampard! Perdeu para Ricardo Rocha, o xerife! 19 minutos de primeiro tempo 19h30 agora Vamos ver o que vai acontecer Alexandre Valstão Goldinho vai pela esquerda O Magrão sai do gol Acho que o Magrão tocou nela Foi bem o Magrão O Emílio Suruta também estava na marcação Guerra de Berger toca no Donald Trump Guerra de Berger Vamos lá meus amigos O jogo continua Parou 21 minutos do primeiro tempo Casimiro está reclamando ali Vai bater para o gol Simeone Alexandre Valstão Aí o Bremen joga a bravada Valdir Pérez Valdir Pérez até amarelo Diminui aí Diminui Se controla Porque o cara está indo Está indo Está indo do 330 Está nervoso Está nervoso além da conta Lá vai ele Se o cara for no nervosismo O negócio vai acabar Não vai acabar nem para ele Ele tem que tomar cuidado Lá vai os dois coros Simeone Frank Lampard joga nos Toscov Artilheiro da Copa de 94 Tem mais de 30 anos a Copa de 94 Completou 30 anos E a gente não esquece Claro O Brasil foi campeão A seleção brasileira em 30 anos Decresceu Decresceu Ganhou o Penta Ganhou outros títulos Mas foi dando Uma queda Uma queda Muito triste Né Estamos vendo Vamos lá Lombardo Lombardo O Jack LaVite chutou no Lombardo Lá vai o Godinho Vamos fazer o seguinte A gente vai para mais um break Daqui a pouco voltamos Vamos em